Proporcionar uma melhor qualidade de vida à população e sensibilizá-la sobre a prática de ter hábitos e estilos de vida mais saudáveis. Com esse objetivo, um público estimado em 30 pessoas, em sua maioria mulheres, participou de palestras sobre alimentação saudável e qualidade de vida, evento realizado na Unidade Básica de Saúde do povoado Caicouco. O trabalho foi desenvolvido pela Equipe 1 do Programa Saúde da Família. Ações parecidas já aconteceram também nos bairros Bahia e Nício Lobão. Como é que foi feita toda essa organização para chegar até aqui nesse trabalho? Essa Equipe 1 vem trabalhando já nessa área aqui que nós cobrimos há algum tempo. E nós viemos se organizando justamente para organizar a questão da prevenção. A prevenção é muito importante para que as pessoas possam viver melhor. Então tivemos já no Nício Lobão, no bairro Nício Lobão, já tivemos também lá no Campo Bahia também, pessoas carentes, precisando de ajuda através da questão de a gente levar conhecimento através da prevenção, que é muito importante. É melhor prevenir do que remediar. A nutricionista Darlene Carvalho abordou a importância de se alimentar bem e com alimentos saudáveis, e assim evitar complicações futuras. O que você conseguiu transmitir para os participantes através dessa palestra? Bem, é importante uma alimentação saudável para controlar, através da alimentação, questão da diabetes, a hipertensão, para evitar até mesmo futuramente essa doença que está atingindo muito a população. Então procurei incentivar a alimentação saudável para evitar esse problema futuramente. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho social? Conscientizar a população, né, de o que é essa doença, o que ela pode causar, os citomas, e também quais são os alimentos adequados para estar consumindo, para evitar mesmo, diminuir a questão dos citomas. O senhor Lorival foi o único participante do sexo masculino, mesmo assim, ficou até o final. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho aqui, desenvolvido pelo posto de saúde aqui da comunidade Caicou? É muito importante, até porque se não tiver alguém que dê uma atenção, é mais difícil para nós, né? Então chegou esse dia, essa oportunidade, e é pena não vir mais gente, não reunir mais gente, né? Durante o evento, foi oferecido aos presentes lanche regado a frutas. Ao final, os moradores da localidade levaram para casa verduras, legumes, peixes e cestas básicas. Para se fazer um bom trabalho, precisa de apoios, e foi o que aconteceu aqui. Isso, nós tivemos aí a Secretaria de Agricultura, né, da pessoa do secretário Berré, né, e também a Ana Lúcia, também, ajudou a gente também, né, e também as demais pessoas também que tiveram nos ajudando aqui também, no posto aqui do Caicouco também, né, que foi possível realizar esse trabalho, e assim, é muito bom, quando a gente faz um pouquinho pelas pessoas, né, que estão com a gente, do nosso povoado aqui, é muito importante. É, eu também quero agradecer também o pessoal da equipe, também do PSF, que é a equipe 1, né, da nossa enfermeira Paula também, Quirênia também, que é a médica também, a técnica de enfermagem Maria Neuza também, e da população daqui do Caicouco também.